Aplausos 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 Obrigado. 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 A Miss Jackson Partner She is Frank William A Miss Jackson A Miss Jackson Partner She is The Party Boys 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 A Miss Jackson Partner Beat our role of our group classics Shea Kay Rothman One 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 Two Three Two Three One One Two One Two 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 Three Two One 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 Three Two O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?